Caçapa, bola 8 aberta, bora ver qual caçapa ele vai escolher pra dar o tiro Se cair, se cair não, quem vence essa, vence a sério Se cair, vence, se errar pode deixar, então vamos ver o que leva melhor 6x6, jogo emocionante aqui em vitória da conquista O Bambu tá gemendo em vitória da conquista Já escolheu, vai de canto Vai de canto, Gugu O céu, que virada de série foi essa do Gugu sem medo Vai ali o balanço de cabeça A torcida vibra É que isso está pegando aqui 1x0 de série pra Gugu em cima de Baininho de Mauá, galera A torcida vibra A torcida vibra 1x0 do Baininho Tentar reagir Baininho tem que vencer essa série, galera Pra levar pra boa Pessoal, tá empurrando tudo aqui Pessoal, tá empurrando aqui os tripé Galera, aqui é o seguinte, o jogo tá 1x0 Baininho, Baininho nesse tiro aí pode fazer 2x0 Na segunda série Errou, tira o balanço de Baininho Errou, tira o Baininho Ne barriers A constitution é rosa, tira o cara Tenta vai vir feita a condição A segunda título, tira o balanço de Baininho etapa Tenta vai vir feita a silênica Um a um o jogo Galera, o jogo é um a um O Hugo tem um tiro para fazer dois E ele não erra, nesse tiro Ele fez dois a um para Silvio Baianinho O Hugo virou o jogo para Silvio Baianinho, galera Valeu Reinaldo, tamo junto Pelo Vigado Eu percoço Um練 o sforço Um dinâmico Um acima Um acima O Enfim Tava Um acima Um acima 2x1 o placar para o Gugu, o Gugu tem um tiro no 15, que bola 15 incrível do Gugu, acabou pegando o bico, essa bola ia descer aqui, ia ficar boa para mais um tiro, vai só defendendo para ser um bairro. Um abraço, Fernando, tamo junto, fala Iago, meu parceiro, um abraço para todo o cara que está na transmissão com a gente aí, viu? Tamo junto, e aqui o Gugu, e aqui o Gugu, vai dar um giro, isso, girou a bola, a bola ficou junto da caçada aqui, a bola 11 ficou aberta, mas não é uma bola fácil, o Bahia Ninho está atrás, tem que correr atrás do prejuízo do Bahia Ninho, olha lá. Com tranquilidade, com maestria, o Bahia Ninho empata o jogo em 2x12, galera. Tem que mandar agora o paciência, tem que mandar agora, não é, não é, não é, não é, não é, não é. A CIDADE NO BRASIL 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 O Gugu joga o fino da sinuca E nessa mesa principalmente Tira da tabela Cola na outra O baile vai dar o giro de mesa Uma, duas, três, quatro Acho que vai Duas, três Essa ele bateu um pouquinho mais de força Porque ele tá vendo que a tabela Segura as bolas Então botei um pouquinho mais de força Essa ele pegou certinho Mais uma que o Gugu Deixa ali meio aberta Ele matou uma Neste tanto na caçaba superior esquerda Caçaba lá de baixo Desse mesmo jeitinho aí Que não é uma bola fácil Só vai ficar claro Vamos ver se ele dá conta De empatar o jogo Dessa vez não foi matando E não pegou bem Novamente não colocou a força necessária A tabela segura a bola Tem o tiro pra fazer Quatro a dois Gugu sem medo Ele não costuma enraçar a bola Mas errou Não caiu a bola do Gugu E por um treino Ficou roubado Pintando o feijo Não pegou bem a banhinha Sobrou mais um tiro pra Gugu Fazer quatro a dois Dessa vez ele não Desperdiça Faz quatro a dois Sino vai ninho Tá valendo sua posta Estamos chegando nas mil pessoas simultâneas Grato a cada um de vocês Galera Deixa o like Apoie o canal galera Pode nosso trabalho aí Dá aquela curtida Na nossa live aí Pra ajudar nosso trabalho aí Creio que a gente não bateu os mil likes ainda Mil pessoas agora Meu Deus do céu O que é que o Gugu Tá fazendo pra cima do Baianinho Tá fazendo quatro a dois Já tem uma série vencida Se vencer essa série acaba Mas o jogo aqui faz sete Nessa bola ele pode fazer cinco a dois Abrir uma frente e greve Pra cima do Baianinho Lembrando que o Baianinho Na primeira faltou seis a quatro Levou a virada Sete a seis Ele costuma marretar a bola Tem que jogar devagarzinho Não é a praia dele Deixou a bola aqui Pra Baianinho encostar O Baianinho Não desperdiça Fez a sua terceira vitória Até a bola 4x3 no placar do jogo, galera Baianinho segue correndo atrás Já perdeu a primeira série, tá perdendo a segunda 4x3 pra Gugu Baianinho, fazer é, vencer é sem empate Gugu correndo atrás Pra fechar o jogo, né Já ganhou a primeira série, se ganha a segunda, bota 20, vem no bolso Jogo é na melhor de 3 séries Aquela bola do Baianinho Mexe na bola 11 Não pegou nada, galera Mas matou bonito, piscolando Só a defesa do Gugu pra cima do Baianinho Duas bolas coladas na mesa O Gugu tá de boa, tá ganhando Já ganhou a primeira série, tá vencendo a segunda série Quem tá correndo sobre pressão é Baianinho Perdendo o jogo por 4x3 e um acerto de frente pra Gugu Correndo atrás do prejuízo Mas não acabou Se o Baianinho vencer essa série Teremos a série Desimpate, a terceira série Não tem muito jogo ainda Vai de tiro, Baianinho Vamos ver se vai estralar essa caçapa Devagarzinho, só soltando Não conseguiu matar bola Mas também não deixou Oasis Clube BH Minas Gerais Um abraço pra toda a galera Que tá com a gente na live aí, viu Estamos ao vivo no YouTube, galera Acabamos de ultrapassar as mil pessoas simultâneas na live Agradeço a todos vocês que estão com a gente Obrigado, galera Um jogão desse Merece Muita gente assistindo É clássico, é jogão Dez canais transmitindo Então tem vários locais Precisa assistir o jogo Pra você não perder nada Foi matando a bola nova Pegou bem O jogaço desse é de beck Falta a paciência do jogo desse aí E o cara não gosta disso nunca, não Meu Deus do céu Rei do corte, Bahia Nido e Mauá Mais uma vitória no corte O Gugu bate ali na mesa Tem que respeitar Esse homem mata demais no corte Bruxo da sinuca fazendo sua bruxada em cima O Gugu sem medo Correndo atrás Pra empatar o jogo, galera Que bola que foi essa do Bahia Nido e Mauá Você tá louco, cachoeira Obrigado Obrigado Vocês tamo junto, tamo junto Fala Diego de Três Marroas Falou Neguinho Olha aqui Neguinho Dá uma olhada aqui Parou aí Parou aí Parou aí Parou aí Parou aí Parou aí É aquele carinho do Dan Gobita Uma boa noite pra cada um de vocês Pra eu me chamar Pra gente de qualquer um Nosso time boa nova É um prazer imenso Nós estiver aqui junto Neste grande evento maravilhoso Conhecer O destaque mais forte Do Brasil e do mundo Valeu Valeu aí Vai lá da rica e fala pra você Ficou bonito pra ele Levou vai Jogo desse aqui emocionante Ele vai pegar o microfone pra falar besteira na hora dele Não que seja besteira que o Negubita é meu parceiro Mas pegou o microfone na hora errada Não é Negubita Deu mole Meu parceiro Negubita, perdão aí Não é besteira, tá falando coisa importante Porém no momento errado A galera não gostou Ficou revoltada Então vamos seguir o jogo O jogo aqui tá lindo Tá bonito de assistir Tá emocionante Quem jogasse de sinuca Aqui podia cobrar o ingresso a 100 reais O que valia Belo corda do Gugu Dois cordas do Gugu O Baianinho E o Baianinho Nesse momento Tava na frente da imagem Ele não conseguiu pegar Que fã que fez O Gugu sem medo agora Depois de dois cortes lindos Duas tacadas espetaculadas Deixa a bola pendurada na boca O Baianinho 5x4 o Baianinho Passou na frente 5x4 o Baianinho O Baianinho conseguiu passar na frente A bola 13 pendurou galera Se colar o 15 ainda escapa Não galera O jogo deve ficar empatado agora O Gugu não costuma Despertar essas Oportunidades Vai de 5 aqui Peitudo esse Gugu Meu Deus do céu É peitudo esse Mousse Agora é só matar o 13 E encostar do lado do 15 aqui Vamos ver se ele consegue Preparado Vixe Conseguiu não galera O que tava trancado A parada Fez o mais difícil Fez o mais difícil Não conseguiu trazer o bolão Essa mesa A tabela Segura a bola Até o Gugu se passou É uma mesa Que ele tá acostumado a jogar Deixou aqui a bola Pra Baianinho matar E fazer 6x4 Pifar na série Não caiu a bola 15 do Baianinho Se cai Pifar Bola parou colada Se cai a bola Pifar na série Apesar de Baianinho Fez isso na primeira Fez 6x4 E deu uma virada Que jogo é esse? É emocionante jogar Sinuca No Gugu E Baianinho Pegou bem Defendeu Defendeu Com alguns de medo Formosa Vai matando Defendendo Mas não pegou bem não A bola abriu O Gugu vai olhar Porque sabe que cai Baianinho Se senta ali Se cair Empata o jogo Não caiu Vai sobrar aberto Vai sobrar aberto Mas o balão Sobrou colado Marca a sapa Ficou difícil a bola Não é fácil a bola Bolão dentro da caçapa A bola não é fácil Se matar Pifa na série Péssima posição Mas a bola está aberta E é bruxo que está jogando Mas tem que pegar bem Vixe Desse jeito É mais difícil Com um taco alto Assim É difícil essa bola Quando levanta Taca assim Para acertar Até o bruxo Fica difícil Para qualquer um Até para o bruxo Deixou a bola O Gugu Porém O bolão ficou Muito ruim Segue o jogo Eu quero a negra Eu quero a negra Tô talcendo o baianinho Escancarado Para a baianinha ganhessa Para não terminar o jogo O jogo desse Não pode terminar agora Então tô talcendo Para ter mais emoção Eu quero a prorrogação Esse giro de bola Mas ele não pegou A batida mesmo ainda A tabela segura muito a bola E aqui o Gugu Empata Faz 5x5 Galera Empatou o Gugu Que jogaço de sinuca Eu quero a presença A CIDADE NO BRASIL 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 Ouvindo de 0 A CIDADE NO BRASIL Segunda série, galera, 6x6 Segunda série, 6x6 Essa é a boa Pra Gugu é a boa do jogo Você ganha essa, acaba o jogo, é 20 minutos Pra Bahia News, tem que ganhar essa Pra levar pra série de empate Tá 1x0 de série pra Gugu Misericórdia Na bola 3, deu uma coladinha na tabela Partida decisiva de série pra Bahia News Partida decisiva do jogo pra Gugu Vamos ver se Bahia News ganhar Empate da série 1x1 e vai apontar e break Se o Gugu ganhar, acaba, galera É muita emoção E muito dinheiro e muita gente assistindo Tanto aqui como em casa Ô, Sidney, você ganha a aposta da segunda série Deixa eu ver se... Vamos ver se da negra, né? Se o Bahia News tem a S pra dar negra Se o Gugu bater essa, acaba O jogo ficou tão tenso Que todo mundo tá quietinho agora 6x6, pode acabar a série agora O jogo tá tenso, o jogo tá emocionando O jogo tá gostoso Se tá tenso pra quem tá assistindo Pra narrando, que é mais ruim pra quem tá jogando 20 mil reais ao jogo Muita gente assistindo Todo salão rodeado da mesa aqui, galera Vai matando a bola 3 ali Já matou a primeira, vai matar a segunda Só temos a 9 na mesa, galera Meu Deus do céu, galera Veja onde parou o balão do Gugu sem mesa O torcedor da Biba, que eles sabem que pode acabar agora Todos sabem que pode acabar agora o jogo, galera Baianinho, tem que sair e tem que defender Vai, Baianinho, faz pra bruxaria Quem é que vai aprontar Baianinho pra cima do Gugu? Tem que sair e tem que defender Ou sair matando, sei lá Não vê o que ele apronta, né? Já vimos várias bruxarias desse homem Várias jogadas espetaculares Não podemos duvidar desse veinho Só tem a cara Tem vezes que é um idoso Que não sabe o que faz Ele sabe exatamente Apesar que essa tabela Não é Bora ver o que ele vai fazer, galera Deve jogar por duas tabelas Primeira Sai não Não, meu puta De sair Do prego Ficou com medo De sair, deixando De sair, levando pra boca Não conseguiu sair Gugu vence Gugu é 2-0-0 Gugu sem medo Vibra muito Os padrões Gugu vibram muito Como o salão, hein, galera Valeu a todos que estavam assistindo aí Agradecer os meus patrocinadores Papaguara da Sorte Ed do Biscoito Papaguara Aquecedores Jardins Hamilton Mascarenhas Meu patrão Jumar Um abraço aí Alex Da Água de Pouco Vitória Gente, muito obrigado É uma honra Pra mim é uma honra Sempre estar jogando Com o Baianinho de Mauá Independente de ganhar ou perder Ele é o nome da nossa sinuquinha Então eu respeito O maior respeito a ele E pelo que ele fez Pela sinuquinha e faz, né Então muito obrigado a todos Um abraço aí E segue o Gugu Sem Medo Lá no Instagram Valeu, galera Não, deu pro bruxo hoje, galera Levou duas viradas O Baianinho de Mauro, galera Fez 6x4, 6x5 E levou duas viradas Duas sere a zero pro Gugu Dona Cida Perdão, não pode falar com a senhora não Tô gravando no TikTok e no YouTube, viu Mais tarde eu ouço Suas mensagens Baianinho Baianinho de Mauá Baianinho Será que vai ter mais jogo, galera? Obrigado, galera